E aí E aí E aí Cara, tu segue Vídeo novo se iniciando, tô gulando na área Pai, você vai acordar todo mundo hoje com máscara, velho Meu Deus Deixa eu ver como você tá Tira a máscara Ai, meu Deus Põe a máscara, pô Quer dizer, tira a máscara, Beto Isso que? A sua, que você tá já Sério mesmo, velho Então, galera, é o seguinte, mano Vai eu Tomou pré-trei e ainda tá sem sono? Tô sem sono total, às três horas da manhã tamo como Tamo como, Beto tá editando o vídeo aí até essas horas Oito horas da manhã Vamos ali comprar um pão e acordar tudo Será que a galera vai se assustar com a máscara de porco, velho? Acho que vai Será? Ah, eu acho que vai Vamos lá, quando vamos Cadaria, patrocina nós aí Pode, pai Tá bem aí, acordado já, pai? Bora Pega lá, Beto Pega lá, Beto 20 pão Vai lá pegando 20 pãozinhos Pega quatro cafés Bora De meio litro Quê? Quatro cafés de meio litro Tô pegando Queijo, tô pegando também Tô pegando aí, ó Acordando todo mundo E pra hora da manhã Será que tem alguém dormindo? Mano, a Isa tem muita tatu, mano Tá um pouco frio em São Paulo aí Mais uma vez acordando a galera Bom dia Deixa aí nos comentários, mano Como é que a gente pode acordar a galera da próxima vez Se tiver uma ideia de acordar a galera de máscara O Betão vai acordar a galera de máscara Máscara do porco Será que assusta? Vamos ver Tá Beto, então você cunha aí, ó Você só vai tocar tipo na pessoa e se dá burro Vamos lá? Vai devagar Você vai fazendo passeio aí? Pera aí, pera aí 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 O que é isso? Oi! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, você está aqui. O que é isso? Oi! Tchau, tchau. Bora, filha, café, café, café Ela tava acordada, senhorita? Nada Calcinha que mexeu Tá aí, pai Vai fazer acordada Vai acordar agora, pai Eu vou soltar a morteirão Vamos soltar, pai? Os caras não querem acordar? Não, os caras não querem acordar? Bora, pai, comer? Café? Fui, pai, tá bem? Dessa vez você sabe bater na porta É, pai Bora comer? Bom dia, bora Bora, Vitória Cafézinho Cadê o povo? O povo não quer acordar? Vamos soltar o morteiro Você acende Fechou? Tá Sai, Yuri Vamos pôr na panela O quê? Pôr na panela Não, a gente vai acender aqui O pessoal tá acordando Bora, bora, bora Cadê o Beto? Cadê o Beto? Pegou isqueiro, pai? Chega aí Vem cá, vem cá Vem cá, todo mundo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Meu Deus do céu Segue lá, segue lá Peraí, peraí Peraí, peraí Não, você não quer ouvir isso, não Não, eu quero Tô atinhando Senhorita Segura aqui Eu vou correr Calma a boca Tem que ter Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Porra Porra, pai Porra, pai O Thiago tá me devendo O XN Caralho, bomba forte da porra E o piso Não, joguei na panela Piso também Joga aqui nesse quarto, pai Só acende aqui Peraí 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 Vamos tentar Peraí Sente aqui Paça Não, eu tô filha da puta Sente aqui Ah, tá Não, pende isso Como é que ficou a uma poupa? O que é que eu Peguei, meu? Acordar, povo. Bora? Bora, pai. Bora. Certo! Bora! Certo! Cara, vai bomba forte na ponte, mano. Mano, que bomba forte é essa, velho? Caralho, que susto. Bomba forte tá pedindo, mano. Mano, a ponte tá acordando, cara. Nossa, vem o ponte. Quem tá acordando? Quem tá acordando? Nossa, vem o pólvoro na minha boca. Nossa, vem. O pólvoro no nariz inteiro. Tudo borrado. Nem é meu. Vamos lá? Ramon! Bora, pai. Tomar café. Tá catabolizando aí, pô. Não se ganha não. Não se ganha não. Não se ganha não. E aí, companheira. Pode vir, pai. Tá bravo. É grande, mas não é doido não, pai. É o pitor que tá batendo aí, viu? Eu? E aí, Ramon? Olha, afrontoso. Ramon! Aí, vamos tomar um café ali, senão eu vou dar um tigo nessa porta, hein, pai. Quem vai jogar a bomba, rapaz? É uma bomba, hein? É uma bomba, hein? Será que tá aberto a janela aqui, lá? Mas não vai gritar pra jogar uma pedrinha, ó? Olha, catar a bomba e joga. Não, você tá batendo no dedo, você sabe? Tá aí, mano? Bomba forte da porra, mano? Os dedos embora, mano. Essas bombas, né? Tá com ele. Bicho, tá com ele. Foi o pitor que tá batendo na porta. Foi ou não? Foi o pitor que tá batendo na porta, né? Acho que ele não me bate dentro. E aí, pitor? Bate na porta aí agora. O pitor que bateu na porta aí agora. Nem encosta, o pitor que vai ficar por aqui, não. Não ficou um, né? Que abriu a porta aí. O pitor que bateu na porta. Vai com medo. Vai com medo. O pitor que bateu na porta. Vai com medo, pô. Vai com a pitor que bateu na porta. Se juntou lá, não, pô. Tá bom, sabia? O que foi que vocês estouraram aí, mano? Meu Deus. O que foi? O que foi que vocês estouraram aí? Por quê? Tá doido, né, mano? Olha o que nós estourou, pai. Estourar não, mano. Tá louco, pai. Tu te perdeu, mano. Que paria, tá desmanqueado aí. Bom dia, minha flor. E aí, pai? Só de boa? Não, ainda não foi. Não, não foi. Não, não foi, pai? Comer pão ali? Não, não foi. Não, não foi, pai, pai. Não, não foi.